Olha só, o Mazia tá passando aqui no meio da sua ceia ou sei lá o que, de véspera, de fim de ano, principalmente pra te dar aquele abraço virtual, né? Sinta-se abraçado aí, nesse estúdio, será que eu posso te chamar assim, ó? Tudo errado aqui, iluminação, olha só, ó, que beleza, ó, o Sombra! Sombra, fica aí! Isso daqui é pra gente ter um último contato no ano, tá? Sentir essa necessidade de fazer essa retrospectiva 2021 de tecnologias, enfim, produtos que eu uso tanto de fone de ouvido, quanto de smartwatch e produtos do dia a dia. Eu acho que é uma listagem bastante interessante que pode ajudar como se fosse um guia de escolhas futuras para compras. Então, olha só, não perde tempo não, já comenta aqui embaixo pra mim, cara, a palavra barba, que eu vou saber que você tá fechadão com o canal. E aí também não deixa de perder tempo, cara, se inscreve logo aí, ó, 2022 vai se iniciar. Tem umas paradas, muito show pra chegar no canal. Uma novidade que eu não vi, ainda alguns canais mostrarem. Tá, então, aguarda, parcerias estão surgindo, não deixa de marcar o sininho de notificações, que senão você vai também perder tempo. E se você tá inscrito aí, ó, confere se sua inscrição ainda está ativa, porque é um malicioso aqui do YouTube. De vez em quando ele desinscreve a galera que não tá assistindo mais. E sem mais enrolações, direto pro top 5 aí, ó, top 5 de fones de ouvido Bluetooth. E eu vou citar de uma forma rápida e direta pra gente não ter que ficar parando e o vídeo ficar imenso. Até porque todos os vídeos e todos os produtos que eu estou citando aqui estão disponíveis na linha de vídeo do canal. Então visita lá. Se também não tiver no cardzinho aqui em cima ou aqui, eu nunca lembro onde vai ficar, ou no descritivo, tá? Mas pode ser que eu esqueça que aqui já tem umas barbinhas ingresárias, os fios ingresários. Do quinto lugar até o primeiro. Então, quinto lugar, nada mais nada menos do que o fone Pro 6. Não tinha como deixar ele fora, até porque, meu irmão, diante dos outros fones que eu mostro, ele é o mais barato, o mais acessível e que tem uma qualidade assim, ó, chuchu, beleza. Top 4, deixa eu pegar a minha qualidade, que eu também sou filho de Deus. Top 4, AirPods 3, 1 para 1, do Xawadol, seguindo o lançamento do ano. Então, maravilha, se fosse Nia, hum, se tivesse a Timinox 15, hum, mais discussões à parte lá no vídeo review dele. Não perca, se você está aí na dúvida, está curioso para saber o porquê. Top 3, olha só, o vídeo que seria o último do ano. Nada mais nada menos que o fone QCY P3. Inclusive, agradeço demais ao Eric da QCY Internacional, que, cara, chegou junto com o canal, deu um levante no canal, e é uma parceria que eu espero levar, assim, para muito tempo para frente ainda. Segundo lugar, seguindo a ordem do Top 5 aí, cara, nada mais, nada menos do que o AirPods Pro 1 para 1 do Xawadol. Esse fone, além de dar um levante no canal, além de conquistar muitos seguidores no Instagram, muitos inscritos aqui no canal também, vou falar aí, são os melhores inscritos que tem, cara. Não estou desmerecendo se você não veio por causa do AirPods Pro, mas são os inscritos que estão mais presentes no canal. Não adianta citar o contrário. Enfim, seguindo a ordem que... Tem os fambores, meu amigo. Primeiro lugar dessa lista, novamente a QCY, chegando junto com um modelo que, para mim, não tem praticamente negatividade, que é o QCY HT03. Então, muito obrigado novamente. E agora, duas menções honrosas, que eu não posso deixar de citar, que são referentes ao OnLive em AP29. Vejam o vídeo que eu fiz comparativo com o AirPods Pro 1 para 1 do Xawadol. E também os Minizinhos, que são os que batem de frente com aquele Mini Pro 5S, que a gente chama de AirPods Mini, que são os K58, cara. Nenhum seus honrosos, fechando aí até um podzinho 2, 7 ali, né? O QCY 5 virou 7. E vamos agora direto para Smartwatch. Novamente, eu separei no Top 5 aqui, e começando de baixo para cima, nós temos o X8, que foi uma revelação tanto, principalmente pelo custo-benefício. A galera da revenda aí, com certeza, vai comentar aqui embaixo agora. Realmente, eu vendi bastante o X8. Seguindo a onda, olha só, o Top 4, cara, não tinha como não se é, que é, basicamente, a evolução do X8, que é o X8 Max. E, realmente, é uma evolução boa. Eu tenho os dois, tenho vídeo review dos dois aqui para provar no canal. Visitem lá para não perder tempo, não ficar sem entender nada. Ótimos custos-benefícios. Top 3 seria o W46, cara, que eu vou falar para vocês, eu acho que já tem uns dois anos, esse Smartwatch, nem sei direito, cara, mas, com certeza, eu acho que é um dos Ivo da linha W, que foi melhor construído. Tem review dele também para vocês assistirem. Top 2, seguindo essa ordem, também temos o W26, que, cara, me conquistou. Demais, demais, demais. Durabilidade e tudo mais. E, em primeiro lugar, também, olha só, rufa aí, rufa aí, de novo, rufa de novo. E, em primeiro lugar, não poderia ser de ninguém menos, pelo menos, que eu mostrei aqui no canal, porque eu não vou poder falar por outros, não tem como citar outros, que eu não testei. Só posso falar do que eu já testei. HW21, aquela maravilha redondinha, bonita, pra caceta, muito bom. Tem suas restrições? Tem. Visite o vídeo review, e agora, duas mensagens honrosas, não tem como não citar. Eu gostaria de trazer, até pra uso próprio, que é o W26+, que veio com diversas melhorias, em relação ao W26, e todo mundo que compra, fica nele. Uso próprio, meu seria o W26+, não trouxe ainda, por conta de preferências, para vocês, ou seja, para o canal também. E, também, não tem como não citar, os relógios da linha HW. Então, os que estão acima da 21, que é uma linha de excelência. Revendedores aí, pra, nossa, um monte, me confirmar, que realmente, é uma linha durável, custo-benefício, e que não dá dor de cabeça. Se você está gostando, desse vídeo, meu amigo, olha só, deixa seu like aqui, cara, não perde tempo não. E, mais uma coisa, vocês estão vendo agora, um QR Code, a infusão do Dragon Ball, um QR Code, que pra mim, é muito importante, eu vou começar a colocar isso nos vídeos, que é de doações via Pix. Então, se você se sentiu ajudado, pelo Mazeto, durante esse ano de 2021, ou, qualquer momento, né, se você, por acaso, cara, meu irmão, agora eu estou, eu virei um revendedor, pô, meu irmão, eu assisti os vídeos do Mazeto, eu confiei no que ele falava, eu trouxe os produtos, e eu estou revendendo, e agora, cara, eu estou conseguindo pagar as contas da minha casa, pô, vou dar uma moral pra ele, pum, chama no Pix, tá, que isso daqui vai ajudar demais, o crescimento do canal, mas demais mesmo. Seguindo com o vídeo, agora, o que pra mim, é muito importante passar pra vocês, também, em relação ao que? O meu uso do dia a dia, tá, e pra isso, eu separei uma lista com oito produtos, e começando, de baixo pra cima, como eu estava fazendo anteriormente, oitavo lugar, cara, os capacetes que eu já comprei de moto, então, vocês estão vendo na tela aí, já algumas fotos, talvez alguns vídeos, não vou entrar muito, no quesito, proteção, pô, mas você comprou lá de fora, porcaria, ou não é, ou é, pô, poderia investir esse dinheiro, comprando um bicomposto no Brasil, ou não sei o que, a capacete não se economiza, é não sei o que lá, gente, eu sei de tudo isso, eu sei de tudo isso, tá, mas, vamos voltar aqui, que isso aqui é só uma retrospectiva, do meu dia a dia, essa parte agora, do meu dia a dia, porque não adianta, sou motociclista, então, uso mesmo, uso mesmo, e se você quiser saber um pouco mais, sobre qualidade, garantias, e não sei o que deles, tem vídeo review, só falta um vídeo review, para eu postar para vocês, o sétimo lugar, também faz parte da vestimenta, né, de um motociclista, que são essas botas de couro, que cara, estão maravilhosas, impecáveis até hoje, semi impermeáveis, já peguei de tudo que é terreno, já peguei de tudo que é clima, e está lá bonitinha, pra caramba, e também alguns calçados, eu preferi botar assim, bota mais calçados, mesmo sendo calçados baratos, que seja, trouxe 10 cautelets calçados, quem não lembra dessa época, também tem os vídeos presentes no canal, cara, na boa, estão impecáveis, chega em casa também, fio, olha só, paninho úmido, e, vai para as tantes, tá, tem que ter cuidado com as coisas, você tem cuidado, ou você dá aquela vacilada, chega com tênis, que tênis em branco, e aí tu usa uma semana inteira, bicho já fica meio cinza, meio amarelo, meio preto, e você esquece, quando já viu, não consegue nem mais lavar, tô ligado, hein, não faz isso não, em sexto lugar, eu não poderia deixar de citar, mas, é uma posição assim, meio desvantajosa, mas cara, eu tenho essa lista dos oito aqui, como se fosse assim, cada um é o primeiro lugar, tá, sexto lugar é o DJI Mini 2, que é o drone, que cara, eu trabalhei pra caceta, pra comprar esse bichinho, e, eu quero usar pra trabalho, então futuramente, pode vir coisa boa, vocês veem que eu já tô colocando, algumas takes, algumas filmagens com ele, tá, e espero que isso seja uma constante, nesse ano de 2022, também pro canal, em quinto lugar, faz parte aqui, desse lance aqui, dessa sombra aqui, ó, roxa, meio lilás, eu não sei, né, e também da fronta aqui, ilumina esse escorno aqui, esse troço que dá susto, tem muitas pessoas pela rua, com essa barba meio grisalha aqui, ó, iluminação do canal, cara, vocês ainda não conhecem, mas eu tenho uma iluminação nova, eu tenho um kitzinho aqui, que eu tô, bem aos pouquinhos, né, com paciência, juntando os cascalinhos ali, e aí eu tô conseguindo trazer uma outra coisa, tá, em quarto lugar, o microfone da Takstar, que é o direcional que eu uso, que na verdade, nem tô usando agora, mas ele ficaria em cima do meu celular, no suporte, que também o suporte pode ser, pode estar presente, neste ranking do dia a dia, porque é bom, eu uso toda hora esse negócio, cara, enfim, esse microfone é uma maravilha, né, mais um produto também, pra você que tá começando a pensar, ô, meu irmão, 2020 agora, tô animado, eu vou fazer um canal do YouTube também, meu irmão, em terceiro lugar, não podia deixar de citar, senão ele provavelmente ia ficar ali, é, depois de dando algum bug pra mim, ou não sei o que, mas tô brincando, não deu nenhum bug até agora não, que é o headphone, H.E.2, que é um headphone que tem ativo noise cancelling, que, cara, é muito acessível, muita recepção, é cento e pouquinhos reais, cara, e eu uso ele pra editar os vídeos do canal, então, ou seja, tá na orelhinha do Mazeta ali, ó, horas e horas do dia, e valeu muito a pena, e tem valido muito a pena. Em segundo lugar, cara, as lentes que eu já trouxe para celular, vocês já viram um vídeo, vocês já viram os dois vídeos, creio em, que mostram essas lentes em ação, porque, gente, muitas das vezes vocês não percebem, mas a maioria daqueles vídeos de B-roll, que eu faço, né, que são aquelas introduções de produto, cara, produto de pertinho e tudo mais, são feitas utilizando uma lente externa, ou algumas lentes diferentes, no celular, tá, então eu uso, eu consigo buscar uma qualidade total, de um 4K, 30 frames por segundo, desse celular que tá filmando, que é o Xiaomi M11i, inclusive, um spoiler aqui, que ele é o personagem zero, né, digamos, tá acima do ranking 1, é o que engloba a galera, que é o meu uso diário, tá, meu uso diário de filmagem, de edição, de tudo que é possível, de vídeo, de áudio, de corte de áudio, de, enfim, de tudo, tá, e aí, até esqueci o que eu tava falando, cara, ao invés de eu usar a lente ultra grande angular do celular, e ter uma perda de qualidade do vídeo, o que eu faço? Eu uso uma lente ultra grande angular, com o sensor principal, deste maravilhoso celular, e não tenho perdas finais. O primeiro lugar, cara, eu deixei pra uma parada que, vocês me chamam muito no privado, putz, só não chamam mais do que os fones idose lá, aquelas de maldição, vou nem falar mais sobre isso, nem merece ser citado aqui, aliás, merece só porque são os vídeos mais vistos do canal, e que também dão um levante, só que, ó, público de idose, vocês estão de vacilação comigo, hein, vocês estão de vacilação comigo, leiam qualquer comentário fixado de vídeos do idose, que eu mandei um ctrl-c, ctrl-v em todos os vídeos que eu fiz, tá, lê pra entender, vocês vão entender o que o Mazeta tá falando. Então, primeiro lugar, cara, são esses anéis, que vocês estão vendo, e que vocês sempre perguntam onde eu compro, como que é, mostra melhor, e tudo mais, cara, e eles fazem parte do meu dia pra caramba, eu me sinto um bocado esquisito, sabe, quando eu vou pra rua, sinto assim, anéis, cara, em casa de boa, não fico com anéis em casa, mas eu vou pra rua, se eu esquecer, cara, eu fico assim, cara, que ferrou, cadê meu anel? Puts, cadê meu anel? Cadê meu anel? Entendeu? E eu escolhi alguns anéis aí, durante alguns anos, seguindo uma linha de gosto particular que eu tenho, de questões medievais, de etnias, e de algumas culturas, e então aí, esses são os anéis que eu costumo utilizar, e criar um look, look mazeto, e vocês gostam e vivem perguntando. Pessoas fora isso, tem diversos produtos, que eu gostaria de implementar nessa listagem, só que realmente eu tenho que enxugar, o vídeo já está longo, mas eu sei que é um vídeo curioso, dá curiosidade de ver um vídeo desse, eu adoro vídeos desse tipo também, ainda mais quando realmente os produtos que são citados, são testados pela pessoa, que pra mim não adianta, gente, eu pegar um, falar sobre um produto, vamos lá, vou falar sobre o DJI E2S, não tem como falar, porque, é, eu não tenho, então não tem, não posso, sabe, eu sou assim, eu sou assim, respeito quem não é, mas enfim, eu sou assim, no canal vai ser difícil ver um vídeo desse, pode ser que vocês vejam um pré-lançamento, pode ser que vocês vejam algo desse gênero, mas, enfim, e aí gente, é o seguinte, olha só, espero demais, que, se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí embaixo, que papai do céu abençoe sua família, todos os seus planos e objetivos futuros, que você já está listando, espero que vocês estejam listando, seja na memória, seja no papelzinho, seja no laptop, no bloco de notas, no ponto doc, que seja, cara, espero que vocês consigam, alcançar esse objetivo, o quanto antes, com saúde, com competência, e, é, haja paciência, né, haja paciência, mas você tem que fazer, por gosto, você tem que fazer por amor, porque senão, nunca vai dar certo, gente, eu sei que nem todo vídeo, vai agradar, a todos vocês, os quase 21 mil inscritos, aqui do canal, tá, mas, quando a gente, reconhece que o trabalho daquela pessoa, depende, dos inscritos, de vocês aí, então também, vale a pena eu relembrar, de assim, se de repente eu postar um vídeo, que vocês não, se interessem, sabe, ajuda o mazito, faz o seguinte, quando você for tomar banho, dá o play no vídeo, deixa ele funcionando, já deixa um likezinho, comenta lá a barba, tá, e aí deixa ele rodar até o final, acabou, cara, acabou isso daí, meu irmão, você não tem noção, do que que isso faz pro canal, você não tem noção, do bem que isso traz pro canal, tá, e eu preciso de mais disso, porque, meu irmão, eu tenho planos pra esse ano, só que, pra esses planos, pra que esses planos aconteçam, eu não posso manter o canal, com uma, crescente, tão devagar, quanto está, tá, é muito trabalho, é muito tempo envolvido, é um dinheiro envolvido, pro canal, não estar, surtindo o retorno, então, ao mesmo tempo, que eu sou, que vocês, são sinceros comigo, eu também, tenho que ser sincero, e, extremamente, aberto, claro, e transparente, com vocês, meus queridos, último vídeo do ano, foi um prazer, estar com vocês, compartilha esse vídeo, com um amigo seu, que você sabe, que é inscrito no meu canal, com quem você acha, curta esse tipo de vídeo, e temática, também citada, não esquece, de deixar o seu like, aqui, se quiser, deixa uma mensagem, para mim, aqui embaixo, também, que vocês já me conhecem, sabem que eu leio, e respondo todo mundo, um forte abraço, Mazeto, e até 2022, e aí